Olá, maravilhosos, maravilhosos! Tudo bem com vocês, meus amores? Bom, espero que sim! Pra quem não me conhece, gente, meu nome é Sabrina, tá? E hoje eu vim aqui, gente, gravar esse vídeo que eu comecei no título Eu vim gravar coisas que não pode fazer com o seu cabelo, tá bom? Então é isso aí, espero de coração que vocês gostem, já vai deixando seu like, tá bom? Comenta aí no vídeo se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês querem mais vídeos assim, enfim Comenta aí tudo o que vocês quiserem, tá bom? Que eu tô vendo todos os comentários e eu respondo também tudinho, tá bom? Então é isso aí, um beijo e sim, bora começar esse vídeo, né? Galera, coloquei meu óculos porque eu anotei todas as dicas aqui no meu caderninho Que esse caderno aqui eu uso o próprio pro YouTube, né? Que eu anoto coisas assim, tipo, dos vídeos e tals E eu sempre anoto aqui, tipo, os vídeos que eu já gravei, os vídeos que eu não gravei, vídeos que tem que gravar, enfim, sabe? Eu sempre tô anotando e principalmente essas coisas de dicas, essas coisas porque eu sempre acabo esquecendo de uma dica Ou então eu sempre acabo repetindo a mesma dica, tá? Bom, então, voltando aqui, né? Por isso que eu coloquei meu óculos porque eu sou meio ceguinha e não consegui enxergar Então, tá? Bom, a primeira coisa, gente, que é o ponto, assim, que muita gente sabe, mas muita gente faz tudo errado Gente, uma coisa que eu vou falar é que se existe o shampoo e o condicionador, por que que vocês insistem em inverter a situação? Gente, o shampoo, eu já disse, shampoo é próprio pra raiz e o condicionador foi feito próprio pras pontas Gente, não pode passar shampoo nas pontas do cabelo e principalmente fazer que não as abençoadas, que eu não vou citar nomes Fazem, gente! Vocês pegam e esfregam o cabelo com shampoo Cara, eu quero morrer! Quando eu vejo essas coisas, juro, não pode, gente, pelo amor de Deus, não faz isso com o seu cabelo E muito menos passar o condicionador na raiz Por quê? Porque o condicionador, gente, ele acaba deixando a raiz oleosa Principalmente se o seu cabelo é oleoso, então não faz isso, gente Pelo amor de Deus, não faz uma coisa dessa, tá bom? Bom, e aí eu vou brigar com as serumaninhas, né, pra não dizer outra coisa E aí tem gente que me usa a linda desculpa E como é que vai limpar meu cabelo todo? Abençoada, você vai passar o shampoo na cabeça, né? Pensa comigo, você vai passar o shampoo na cabeça O shampoo, ele vai cair pra cima, ele vai sair pra cima da sua cabeça e vai cair no chão? Não vai, ele vai descer E conforme ele vai descer, gente, ele vai limpar o cabelo todinho E conforme ele vai caindo, ele vai limpar o seu cabelo todo Ele vai limpar as pontas, vai limpar onde você quiser Então você não precisa pegar o shampoo, tacar ele na mão e tacar ele aqui ainda Fazer isso aqui, ó, ó, anjo Tenha dor das pontas do seu cabelo Sabe aquelas pontas duplas abençoadas que vocês... Que a gente odeia? Vamos ser sinceros A gente odeia ponta dupla Eu, então, tenho um ranço delas Então, essas pontas duplas abençoadas, elas vão aparecer mais ainda se você fizer isso Então não faça isso, pelo amor de todo o amor que você tem pelo seu cabelo Bom, a segunda coisa, gente, é que muita gente comete esse erro Que é de pegar a escova de cabelo e passar no cabelo e vir puxando E puxa o cabelo, que, meu Deus, isso dá uma agonia Arranca todos os fios de cabelo da cabeça da criança A criança já não tem muito cabelo Ainda faz isso, acabou Não tem mais cabelo, acabou Não existe mais Gente, não pode fazer isso, pelo amor de Deus Ai, eu fico até assim Gente, você tem que pentear, começar a pentear o seu cabelo Principalmente o seu cabelo é cachado, gente Cabelo cachado Principalmente Tem que começar da ponta do cabelo E vai Passando a escova E vai penteando até a raiz Quando chega na raiz Que já tiver tudo Alinhadinho, né? Como se fala, tudo desembaraçado Aí você vai e passa Totalmente Tudo bem que tem gente que não tem paciência Então, já que você não tem paciência, minha filha Começa das pontas assim E vai fazendo assim Tipo, você puxa, passa a escova e vai puxando assim, ó Mas, de leves, entendeu? E pra ajudar mais ainda Segura aqui, ó Essa parte E vai puxando Uma Não vai machucar sua cabeça Duas Não vai arrancar seu cabelo inteiro E três Que não vai danificar seu cabelo Tipo, vai ficar perfeito Entendeu, gente? Que esse é o modo perfeito mesmo Esse é o modo certo De despentear o cabelo Não você pegar da raiz Seu cabelo tá todo embaraçado lá Você vai pegar da raiz e fazer isso aqui, ó Pá Puxa Gente Não, 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 não Não faz isso Gente, a terceira coisa que não pode fazer É que eu faço Assim, eu faço não Eu fazia Falei tudo Eu fazia muito, gente E isso prejudica totalmente seu cabelo, gente Que é Que eu vejo até muita gente fazendo isso Né? Mas tem gente que seca o cabelo Então, tipo Se você secar não vai ter problema Mas, gente Não pode molhar Lavar o cabelo de noite Principalmente de madrugada Pá Que, entendeu? Não pode Molhar ele e dormir Lindo e bela Com o cabelo molhado Gente, não faça isso Se você tem um secador de cabelo Seca o seu cabelo antes De ir dormir Entendeu? Mas não faz isso Não dorme com ele molhado Gente, eu sempre fiz isso A minha vida praticamente inteira Eu fazia isso Minha mãe brigava demais comigo Eu apanhava Mas não adiantava, tipo, nada Eu fazia tudo de novo Gente Até que Eu comecei a perceber Que o meu cabelo Ele não tava crescendo De jeito nenhum Meu cabelo Ele começou A quebrar as pontas dele Tipo Eu não sei nem porquê Gente Pera É um pause aí Gente, eu não sei porquê Que eu tô olhando toda hora pra lá Eu falo e olho pra lá Não sei porquê, gente Enfim Mudando aqui Tá, aqui tudo já Entendeu, gente? Eu comecei a perceber Que o meu cabelo Ele não tava crescendo E ele tava ficando Muito quebradiço Então, tipo Esse é o resultado Que dá você fazer isso Entendeu? Então não faça isso Por favor Gente, a quarta coisa Bastante gente faz Eu vejo muitas amigas minhas Fazendo na escola Inclusive uma menina Fez ontem Eu não falei nada Eu só observei Eu não falei nada Por quê? Porque se a gente fala A gente é ruim A gente é chata E não sei o quê Então eu não falo nada Porque se não Eu vou ganhar o apelido De Ai, ela é certinha Não sei o quê Entendeu? Então eu não falei nada Mas gente Uma coisa que você não pode fazer Gente, por favor Não faça isso Que amor a minha pessoa Gente, pelo amor de Deus Que é lavar o seu cabelo Melhor Molhar É, porque a menina Porque a menina pegou Tirou Ela tava com o cabelo preso Ela literalmente Arrancou a chuchinha Porque nem tirar direito A garota não tirou Arrancou a chuchinha Da cabeça E enfiou debaixo da torneira Né, debaixo do Do troço lá Que lava a mão Do negócio lá E molhou o cabelo Lavou ele praticamente Só com água E pegou e prendeu ele Fez um coque E prendeu ele Amor Amor Da minha vida Do meu tudo Do meu coração Não faz uma coisa dessa Comigo Pelo amor de Deus Não só comigo Como com o seu cabelo Né, Anja? Não faz isso, gente Vocês não sabem O dano Nossa, o dano Que tá fazendo com o seu cabelo Vocês não sabem Que que Ah Bom, galera A sexta coisa Não Sexta não A quinta Errei tudo Errei tudo Pera A quinta coisa Me confundi aqui Olhei os seios ali Eu falei Ah, sexta coisa Mas não é Quinta coisa É, não pode, gente Muita gente faz isso Eu mesma fazia Entendeu? Por isso que eu posso falar Que não pode Passar chapinha Babylisse Secador de cabelo Principalmente Babylisse Secador de cabelo Chapinha Tudo em quanto é tipo Desses troços aí Que deixa o cabelo Que queima o cabelo Digamos assim Não pode Passar tudo dia, gente E uma coisa que eu falo Tipo assim Um exemplo Se você usou ontem Você passou uma semana Com a chapinha no cabelo Porque tem gente que passa uma semana Você passa a chapinha Faz diretação Passa tudo direitinho lá Escova Passa a chapinha Passa uma semana Depois lava o cabelo de novo Vai passar Gente, se você no caso Vai sair E aí você tem que passar novamente Usa um Como é que é? Aqueles protetor térmico Sabe? Aqueles Produtos que passa Antes do secador Antes da chapinha Que tem que passar Usa ele, gente Pra não danificar Mas se você Puder assim Evitar o máximo possível Passar chapinha Secador Tudo em quanto é tipo Desses troços assim, gente Vai ser maravilhoso Gratificante Não só Pro seu cabelo Como pra mim também Entendeu? Você vai fazer um bem danado Porque você não tem noção, gente E eu comecei a perceber, gente Porque eu era uma pessoa Que usava chapinha Todos os dias Tipo, todos os dias Literalmente E eu comecei a perceber É que meu cabelo assim, né Digamos que eu não pentei ele hoje, né Então, tipo, tá uma beleza Mas eu comecei a perceber, gente Que as pontas do meu cabelo Tá ficando bem Tá bonita, né Mas Eu comecei a perceber Que as pontas do meu cabelo Tá ficando muito melhor E ele tá crescendo Muito mais rápido Entendeu? Se eu falar pra vocês Que eu estou mais de Uns dois meses Sem passar chapinha Vocês acreditam em mim? Pois é E eu percebi uma diferença Enorme Enorme, 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 enorme Gente Vocês não tem noção Sexta coisa, gente Não pode passar óleo de cabelo Na raiz, gente Não pode Por quê? Porque isso acaba Estimulando mais ainda Na oleosidade do seu cabelo Sem contar Que o óleo Ele Acaba tampando Aqui uns negócios É que eu não sei explicar pra vocês, gente Mas ele acaba Danificando O crescimento capilar Do seu cabelo E isso acontece Acaba acontecendo o quê, né? Porque muita gente não vai entender O que é isso? Crescimento capilar Porque muita gente não sabe Que nem eu também não sabia Bom Basicamente Ele vai evitar Que o seu cabelo cresça Exatamente Entendeu, gente? Então Se você é uma pessoa Que tem um vício Porque tem gente Que tem um vício De passar óleo de cabelo Gente Passa só nas pontas Não passa na raiz, gente Ou se você quer Passar na raiz Pra baixar aquele esfrizinho Passa o resto da mão Tipo O resto que sobra Na... Da mãe? O resto de óleo Que sobra na sua mão Dá uma esfregadinha assim Se você puder Passar Tipo Na roupa Numa toalha Tipo Pra tirar o excesso O que sobrou O restinho que sobrou Dá uma esfregadinha assim E vai passando de leve Mas não passa assim Não faz isso aqui não, gente Não faz isso Pelo amor de Deus Entendeu? Não faz isso Passa assim de leve Assim Só nos frizinhos Assim Pra baixar Entendeu? Mas gente Não passa Não taca na mão Faz isso aqui Não passa no cabelo, gente Vocês não sabem O dano que vai fazer Pro seu cabelo E ainda mais pro crescimento dele Tá? E ainda mais vai estimular A oleosidade Como eu falei, né? Bom, galera A sétima coisa Que não pode deixar A toalha molhada Assim A toalha no seu cabelo Muito tempo Porque Isso acaba deixando O seu cabelo Com muito mais frizz E sem contar Que ele fica Seco Fica muito Como eu posso dizer Por ele ficar muito tempo Na toalha A toalha vai sugar muito O... Ai, gente A água do seu cabelo Que você lavou E tal E isso Vai trazer Muito, muito, muito Fizz pro seu cabelo Vocês não tem noção Vai deixar seu cabelo opaco E vai Dar muito mais dificuldade Na hora de você Pentear o seu cabelo Tá? E sem contar Que não pode, né, gente? Pelo amor de Deus Você não é louca De deixar a toalha Muito tempo Molhada no cabelo, né? Galera Não pode A oitava coisa Que não pode Esfregar a toalha No seu cabelo Principalmente se ele estiver Molhado, gente Porque isso vai danificar Muito mais as pontas Principalmente as pontas Do seu cabelo Como eu falei Não vai deixar Ele não vai crescer Mais tão rápido Ele vai prejudicar Não só no crescimento Como em várias outras coisas Do seu cabelo, gente Então não faça isso Principalmente se o seu cabelo É cacheado Não faz isso Porque você não sabe O dano que isso vai fazer Pro seu cabelo Pra saúde, né? Do seu cabelo, assim Porque eu vejo Muitas meninas Quando eu lavo o cabelo Principalmente quem tem cabelo Cacheado Pega e Tipo, tira Ele, né? Da toalha E vai fazendo assim, ó Tipo, puxa Ele da toalha Assim, ó E faz Gente, não faz isso Anjinho Principalmente se o seu cabelo É cacheado Amor da minha live Do meu coração Não faz isso Não faz isso Você quer tirar o excesso De água Que tá no seu cabelo Vai, passa a toalha Assim, ó Com cuidado Assim, ó Sabe? E vai, tipo, apertando Dando umas leves apertadinhas Assim, ó Sabe? Mas não puxa a toalha Assim, de vez Do seu cabelo Entendeu, gente? E não deixa ela Como eu falei Eu vou repetir de novo Não deixa ela Muito tempo Na sua cabeça Tá? Com o seu cabelo Principalmente molhado Bom, galera Agora, a nona, né Que se fala assim, gente Porque eu não sei Eu não sei Esse negócio Primeiro, segundo, terceiro, quarto Quinto, sexto, sétimo Oitavo Nono É nono Caguei com tudo aqui Meu Deus Essa pessoa é burra demais Jesus Bom, galera Esse é que não pode Não pode lavar, gente O cabelo Com água muito quente Sabe aquela água Escaldante? Sabe aquela água Que tá saindo Sai até fumaça Da cabeça Então, gente Não pode lavar o cabelo Com essa fumaça Eu vou voltar repetidamente A falar Por quê? Porque vai danificar No crescimento capilar Vai deixar seu cabelo Com frizz E sem contar Que o aspecto dele Quando ele secar Vai ficar horrível Vai ficar opaco O seu cabelo Vai ficar Uma coisa assim Maravilhosa Pra não dizer outra coisa Entendeu, gente? Então, não pode Lavar ele com água Muito quente Tá? Lava com uma água Gelada Assim Se você conseguir, né Porque Ainda mais agora Que tá frio Né Pelo menos aqui Onde eu moro Tipo, tá muito frio Então, como aqui Onde eu moro Tá frio Eu costumo lavar Com uma água morna Assim Sabe? Então, se você conseguir Lavar com uma água gelada Bem, se não Vai com uma água morna Mas não coloca água quente Pelo amor de Deus Não Bom, galera E a décima coisa, né Mas É a última coisa Mas a não menos importante, gente É que não pode Prender ele Muito forte, gente Sabe aqueles toques Que você faz Que chega Dá pra ver O couro cabeludo Gente, não faz isso Porque Vai acabar danificando Em muitas coisas Não só no crescimento Como vai danificar Em tudo e qualquer tipo De coisa do seu cabelo Né Da saúde do seu cabelo E vai deixar ele Quebradiço Quando você soltar ele Entendeu? Então Não pode fazer isso Tá bom? Bom, galera Então foi esse o vídeo Espero de coração Que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado Quem gostei Curte, compartilha Se inscreve no canal Tá bom? E não esquece De ativar o sininho De notificações Pra vocês receberem Todos os vídeos Logos Tá bom? Eita, até carinho Tudo aqui, tá? Deixe seu like E deixe também Sugestão de vídeos Aqui abaixo Nos comentários Um big beijão Fiquem com Deus Até os próximos vídeos Bye Ah, e eu espero Que essas dicas Dê certo com vocês Tá bom? E que vocês não façam mais Nenhuma dessas coisas Se vocês faziam Alguma dessas coisas aqui Não faça mais, tá gente? Pela saúde do seu cabelo Pelo meu bem Pelo meu amor E pelo seu cabelo Pelo meu amor